Cárara, cara. Pô, tô vindo dentro da... Salve, salve, tropinha. O vídeo de hoje, mano, é um conteúdo um pouco diferente, só que vai ajudar muita gente. O pessoal já tava me pedindo faz um tempo, Então eu resolvi trazer pra vocês aí Pra quem gosta de postar Highlight aí no Insta Highlight no Youtube, tá ligado? Que tá perdendo a qualidade dos vídeos aí Isso aqui vai ajudar muito Coisa que eu aprendi Com o tempo de renderização de vídeo E vou passar pra vocês Primeiramente, mano Eu vou dar uma pequena explicaçãozinha Do que que acontece no Youtube Tô aqui no meu canal, tá ligado? Tem vários highlightzinhos aí Se você já não for inscrito Se inscreve lá, deixa o like, partilha Mas vou dar um novo vídeo Mano, é o seguinte Canais pequenos Ele não vem com esse codec aqui VP09 liberado Ele vem com AV1 Isso é o próprio Youtube que determina Pro seu canal pequeno Canais grandes não acontece isso O Youtube Libera esse codec Automaticamente só pros canais grandes Mas como eu tenho Um canal pequeno E eu sei que vocês também devem ter Canal pequeno E tão perdendo a qualidade dos vídeos no Youtube Tanto no Instagram também Que o Instagram também Tira a qualidade dos seus vídeos Tá ligado? Eu vou ensinar a maneira de como você liberar Esse codec Forçar o Youtube A liberar esse codec pra você Vamos lá Vamos lá Primeiramente Você vai ter que renderizar seu vídeo E upar ele na qualidade 2K No Youtube Lá no Sony Vegas Eu uso o Sony Vegas 18 O Sony Vegas 18 O Sony Vegas 17 Vai ser o Sony Vegas 18 Porque é o mesmo Acho que Vocês vão precisar de 2 plugs Esse aqui ó Ajuste e saturação Que vai deixar a cor do seu vídeo mais Bonita Vamos dizer assim Você joga ele no vídeo O outro plugin É o Sharpen Você joga ele também Copia as configurações aí do meu Sharpen Dá um pause no vídeo rapidão aí E vocês deixam idênticos E é só isso Vocês vão Ser mais rápido aqui ó Vou atribuir todos os defeitos no vídeo Rapidinho Vamos jogar lá Tá Tá Vou renderizar meu vídeo agora Selecionei tudo Vou vir aqui ó Render As Nós vamos vir aqui ó Magics AVC Vocês vão procurar Esse daqui ó Internet HD 1080p 59 FPS O meu tá Nvenk Porque é o codec da NVIDIA Se você tiver uma placa de vídeo AMD O codec vai ser diferente Vai ser um codec da AMD Você seleciona Já se o seu caso Você não tiver Nem AMD Nem NVIDIA de placa de vídeo Se você tiver placa integrada Você seleciona esse daqui ó Eu como tenho a placa NVIDIA Vou utilizar isso Você vai aqui Customize Template Vai vir aqui ó HD Seleciona aqui ó Custom Media Frame Size Digitar 2560 Forme 1440 Aqui em Profile Vocês vão colocar em High E aqui Variable Bitrate Vocês vão colocar 50 50 Aqui no Input Input Mod Vocês vão colocar Só o codec Se você não tiver AVC Esse aqui ó Se não tiver placa de vídeo Vai ser Se tiver NVIDIA Vai ser esse aqui Nvencoder O AMD vai ser diferente No meu NVIDIA Eu escolhi esse Aqui em Preset Vocês vão colocar aqui ó High Quality EQRC Mode Vocês vão colocar em VBR High Quality Aqui em Out Vocês vão vir Bitrate Vocês vão colocar em 320 Que é o máximo que Dá pra colocar E vai ficar com a LAT Você colocar mais que isso Não vai É... Dá diferença Dá muita diferença Tá ligado? Aqui Vídeo, Renderize, Quality Vocês vão colocar em Best E demais é só isso Vou colocar aqui ó E vou dar um save Aqui no disquete Pra não precisarem Tá fazendo Todo esse processo Toda vez que forem renderizar Vocês salvam aqui Como já tem o sal Eu vou renderizar Aí mano Depois que vocês tiverem Todo aquele processo De renderização E tal Vocês vão aqui Vão lá Upar o vídeo normalmente Aí vai terminar De renderizar aqui ó Processar o vídeo em SD E depois vai processar O vídeo em HD Depois que processar em HD Pronto Seu vídeo vai estar Com o Kodec VP09 liberado Que no caso Antes você postava Em 1080p Era o AV1 Quando você Upar o vídeo em 2K Você liberou Forçou o YouTube A liberar o Kodec VP09 Juntamente com o Sharpen E ajuste de saturação Vai deixar seu vídeo Com a qualidade Mac Muito boa É isso Se você gostou Deixa o like Compartilha E comenta aí Embaixo Se deu certo Pra vocês E se gostaram Do resultado É nóis E comenta aí 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 Obrigado.